Cinco parcelas de R$ 90,00, esse conjunto foi falado de três, dois lugares, mês e cento, mês a lateral. Um pacote. Como essa sala adianta... Essa sala completa também R$ 5,90 sem entrada, gente. É Marinho Móveis que vai ter que entregar o depósito e você, consumidor, sai ganhando. Daqui a pouquinho a gente mostra.